Após um acordo proposto pela Secretaria de Saúde Pública aqui do Estado, a paralisação dos atendimentos do Hospital Maternidade Almeida Castro pode estar perto do fim. Com profissionais sem receber o pagamento no hospital desde o mês de abril, os atendimentos ginecológicos e obstétricos do hospital estavam funcionando em capacidade reduzida. Apesar da alteração no fluxo de atendimentos, a diretoria assegura que as únicas demandas reprimidas no período foram de cirurgias eletivas, como partos de cesárea sem urgência. Os atendimentos não pararam, até porque a gente tem dois obstétricos de plantão, como a gente já foi noticiado, é um acordo que a gente tem com o município de Mossoró, e a gente está atendendo todas as urgências e emergências que vêm para a porta da maternidade. Nenhuma mulher que procurou a porta da maternidade, ela voltou. Então, as urgências e emergências obstétricas estão sendo todas resolvidas aqui, desde o dia da paralisação. De uma forma mais lenta, porém, mas estamos resolvendo tudo. Buscando encerrar a paralisação, o acordo proposto pela CESAP consiste no pagamento dos meses de abril e junho nos próximos dias, com o mês de julho sendo pago apenas em dezembro. Os meses restantes seriam pagos com parcelamento, inserido no termo de ajuste de conduta. A proposta agora aguarda a assinatura das partes envolvidas na negociação. No aguardo da homologação das assinaturas do acordo realizado com a CESAP, a paralisação do hospital maternidade Almeida Castro, que já dura quatro dias, pode estar perto de um fim. A expectativa da diretoria do hospital é de que o problema seja sanado até o fim desta quinta-feira. Acredito que após a assinatura desse documento que a PG está elaborando para atravessar a petição do doutor Magnus Kleiber, eu acredito que seja de forma imediata que eles voltem. Acredito que até o final do dia isso tenha sido sanado. Espero que tenha sido sanado e superado e a gente volte à condição normal que era anteriormente.